As coisas não deixam em mim, não deixam-me soar Só os lembranços que dormem, não fazem isso morrer A gente que fica na história da história da gente E outras de quem lembram-se de mim São emoções que não viram a saudade que têm Aquelas que eu tive contigo e acabei por mim Há dias que me anoravam e a vida da gente E aquela em que tu me deixaste, não posso esquecer A gente que me anoravam e a vida da gente E a gente que me anoravam e a vida da gente E a gente que me anoravam e a vida da gente E a gente que me anoravam e a vida da gente E a gente que me anoravam e a vida da gente E a gente que me anoravam e a vida da gente